Então, minha filha, dê seu depoimento, por que na hora do dever tem malcriação? Me conte. Porque é matemática. Mas teve inglês, português, e por que você tem que sair batendo a porta? E fazendo o bico, e respondendo, e gritando, e dizendo que tá todo mundo te abusando? Eu perco a paciência. Você perde a paciência. Que nem começou o dever, que nem começou. Eu que devia estar com a paciência, já que eu disse a você, você teve a tarde livre, vai estudar. Nem vai falar sobre o negócio que eu estou fazendo. Eu quero falar sobre isso, dê o seu depoimento. É a preguiça, né? Diga aí. Diga a verdade. Pode ser, né? O que você acha que acontece com você, que você fica com raiva? É raiva? É raiva. E você acha que é por que essa raiva? Porque eu tô com raiva. E por que fica com raiva? Porque eu perco a paciência. Perde a paciência pra fazer o dever. Perde. Deverzinho de nada, minha gente. Olha os deverzinhos. Agora eu vou olhar. O dever, como é que faz? Arrasse! Isso tudo por que mesmo? Por causa do dever. Desliga essa coisa. Tapa mais um. Vai fazer? Sem rasgar, sem bater porta, sem quebrar nada. Olha o que ela fez com o caderno. Ela rasgou. Depois disse que não foi por querer não. Foi sem querer. Mas rasgou. Olha aqui, você até molhou. Sim, molhou como? Como foi que você rasgou isso? Molhou aí. Eu tava tomando água, molhou. E depois eu escrevi aí. E... E tava fazendo uma criação. Aí rasgou a página. E agora ficou muito fácil. Agora tá tudo muito fácil. Porque tá acabando. Ainda falta pra corrigir aqui matemática. Se um submarino tem dois periscópios, quanto vai ter cada submarino aqui na ordem? É dois vezes isso aqui, ó. É o quê? Ah, que bom! Ai, pessoal, a hora reclamar tanto. Bate as portas, quebra as coisas. Só falta jogar as coisas daqui de cima pra lá embaixo. E faz bico, e grita, e ninguém aguenta. Fica insuportável essa menina pra não estudar. Não sei o que eu faço. Alguém diga, me instrua. Bota aí nos comentários o que fazer com essas crianças que não querem estudar. Não vou nem dar sugestão que você assiste um vídeo. Um vídeo. Que sugestão é? Me pop. Me pop? Me pop. Como diz? Ah, sim, a palmatória. Magnolia, não, como é o nome? Que é a palmatória dela? Pra ter uma palmatória também. Vou dar um nome na minha palmatória. A pessoa fazendo matemática. Vá. Aí já teve. Pé pra cima, pé pra baixo. Reclamação, que não vai fazer, que af, que não sei o quê. E vambora. Aí quando eu resolvi gravar, ela disse que tá ótima. Vá. Vá, tá ótima. Vai fazer o dever. É multiplicar, viu? Mas é somar, não. Não é somar, não. Bora. Eita, que o bico de metro apareceu agora. Tá? Tem tempo já. O que é isso aí, menino? Ah, ele botou mais aí. Mas não é pra você fazer somar, não. É só ele... Ele disse o que é que é pra fazer. Ele tá dizendo que um submarino tem dois periscópios. Então, pra você botar quantos periscópios tem em cada submarino que tem aqui. Então, em um, tem dois periscópios. Dois vezes dois. Não é pra você botar mais, não, senhora. Ah, agora sim. Dois vezes dois, quatro. Três vezes dois. Você não sabia que disse que sabia agora? Três vezes seis. Ah, não é ser, não. É três vezes três, é quatro. Ah, não. O dois tá certo. O senhor tá certo. O que tá? Isso aqui tá certo. Aí. Três vezes três, não é ser, não. Multiplicar. Cadê a tabuada? O monstro da matemática. Então, enfim, acabou. E por que faz sempre aquela coisa? Eu já disse a você. Você tem que confiar em você. Vou conseguir. É pensar que não vai fazer. Não consegue. E como conseguiu? Não, senhora. Só é ler de novo, ler direito. E eu te mostrar como era que você viu na hora. Mas se você tá na cabeça, não vou conseguir. Como é que faz? Não vou conseguir. Pois é, você tá sempre certa. Se você tiver na cabeça que não vai conseguir, você nunca vai conseguir. Agora, se você tiver na cabeça que vai, você consegue. Por isso que tem que pensar positivo. Não perder tempo se debatendo. Tchau nada, rapaz. Se você gostou, deixe seu like. 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 Não, 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 não. E aí, eu meia essa coisa.